A outra pergunta que eu tenho é o seguinte, antigamente, para fazer essa questão de release, de divulgação, você tinha os veículos que eram tipo jornal, revista e TV, que as bandas tinham que ir atrás disso, e na verdade eram até bem limitados, né? A revista especializada talvez fosse até a melhor forma, né? Sim. E eu estou falando isso porque hoje em dia tem YouTube, tem internet, tem rede social, tem para o mal e para o bom. Então, falar da parte boa, né? Hoje em dia tem pessoas que fazem canais no YouTube, seja um fã que quer falar sobre bandas que gostam, mas tem aquela galera que vai mais além e acaba tendo ali, tipo, eu vou citar os exemplos aqui clássicos que vocês já devem conviver com esse pessoal, que é o do Heavy Talk, muita, e do Ibagens, que eles alcançaram esse nível, assim, de já virarem uns veículos tradicionais ali e deles terem essa intimidade com as bandas e tal. E eu quero saber de vocês, assim, o quão importante isso se tornou, porque eu já vejo que já virou uma rotina ali, porque antigamente talvez o fã nesse ponto fosse mais esnobado, né? Sim. As pessoas assim, ah, não vou dar tanta atenção aqui porque não vai tão além, eu vou aqui no que já é de praxe para divulgar, mas... Sim. Essa galera já se articulou de um nível que eles já fazem essa diferença, né? Eu acompanho tudo no Metal pelo Ibagens, pelos meninos do Ibagens. E aí eu também consumo e eu queria saber de vocês, como é que vocês viram essa evolução e o quão bom eles são para fomentar a cena aí do Renato. A gente está falando de fãs, né? Que criaram esses canais e viraram, vamos dizer, um caminho do artista do heavy metal para o fã. Eles criaram essa ponte, né? E é muito legal porque eles são fãs de heavy metal, então eles são especializados, eles não fazem perguntas que não têm a ver, perguntas aleatórias, que não conhecem a tua história, entendeu? E o Moito é um cara muito inteligente, muito, sério mesmo, o cara é muito inteligente, o cara tem várias ideias, o cara conhece a história das bandas, é... Cara, é um cara sensacional. E aí também tem o pessoal do Ibagens, todos, né? Todos eles. E o Manuel, acho que é o que eu falo mais, é o que eu falo mais e tal. E também o Manuel, cara, é legal porque a gente, como eles são fãs reais, assim, fãs do Angra mesmo, até porque esse Ibagens é meio que como se fosse uma tiração de sarro, né? E Ibagens Angra e tal, e aí virou que o meu que um... Como se fosse um canal de televisão do universo Angra, né? Eles ali, então... E aí eu sempre fiz questão de conversar com eles, porque, cara, eles são a gema, né? Isso. Do nosso mercado ali, né? Então eles estão ali, tipo assim, direto com fã mesmo da história do Angra, do mundo, esse universo... Angraversos. É, esse angrístico, né? E aí, cara, é muito legal falar com eles, porque eles vão aprendendo também com a gente. Então eu tô falando isso porque o Manuel, quando ele começou, ele começou, pô, fã, não tinha muita manha de fazer as paradas e tal. Cabelo curto. E eu fui dando toques pra ele, fui dando toques, aí um dia, ele deve saber isso, perguntou pra ele alguma vez, ele vai te confirmar. Teve um dia que ele foi fazer uma entrevista comigo e tal, aí ele fez o... Sabe esse material que vocês preparam pra fazer a divulgação? Sim, prévio. A préviazinha que a gente vem aqui, aí posta no Instagram e tal. Ele fez uma, assim, bem amadora, com uma foto minha, assim, tipo, a pior foto que ele encontrou na internet e tal. Aí o que eu fiz? Eu liguei pra ele. Falei, Manoel, porra, na boa, se você quer me ferrar... Se você tá querendo fazer na zoação pra me queimar, você fala logo, eu te mando uma foto no banheiro, entendeu? Mas, tipo, eu falei pra ele, cara, aí eu falei pra ele assim, Manoel, você tem que entender que você saiu daquele patamar super amador do comecinho. Falei, cara, você tá entrevistando cantores internacionais, meu. Isso. Você tem que se profissionalizar, a parada tá séria, mano, teu canal tá crescendo, entendeu? Você tem uma responsa. Isso. Você não pode pegar qualquer coisa do artista aí pra queimar o cara, assim, mesmo que seja sem querer. Isso. E aí, cara, eu achei muito legal porque ele recebeu aquela crítica pro bem. Ele falou, pô, o cara tá me dando um toque. Cara, a partir de lá, todas as artes dos bannerzinhos, tudo bonitinho, com fotos profissionais, entendeu? Dali pra frente ele profissionalizou a parada. Falei, cara, só vai crescer teu canal assim, entendeu? Aí ele, não, pô, pode crer do tal. E aí começou, então eu lembrei desse lance. Então foi um... Essa coisa que eu falei de tá junto sempre do fã e tal. Isso é do caralho. Eu cheguei nele e deu uma dura ali, falando, mano, você agora não é aquele molequinho lá que fica entrevistando, sei lá, qualquer um, ou então... Fazendo meme, né, que ele fazia. Fazendo meme, na zoeira. E ele tem público pra caralho. Falando com seus amiguinhos lá do Facebook. Não, mano. Você agora tem um canal importante dentro desse meio. Você tá entrevistando artista internacional. Você tem que fazer o bagulho profissional, velho. Aí ele, pô, tava... Aí ele começou a fazer assim. Então isso foi muito legal, porque mudou a história do bagulho. Do canal dele lá, né? Então eu lembro dessa passagem. Se eu fazer um adendo, o Manu virou um cara assim, além de amigo, um cara que a maioria das ideias malucas que eu tenho, eu pergunto pra ele, cara. Eu mando pra ele mensagem, que nem pra você, né, vira e mexe. Eu mando coisas tipo, mandar um clipe, vou assistir e ver o que você acha. Se você me deu um puta comeback bom aquela vez e tal. Tipo, a mesma coisa com ele. Eu mando sempre perguntando, meu, o que você acha disso? E, cara, ele sempre... Engraçado. Como isso é esquisito pra caramba, né? Tipo, o que ele fala muito é exatamente o... Parece que ele é a voz daquela turma, sabe? Ele acerta na risca, assim. E o Moita é um cara também que eu admiro muito. Tardiamente acabei tendo amizade com ele. Acho que por conta da história lá do Xamã, que ele era muito mais pro lado do Edu... Desculpa, do André e do Luiz, do Hugo e tal. Ele evitava mesmo. Ele mesmo admitiu isso no ar. Que ele demorou pra me chamar, assim, por conta dessa história toda. Mas acabou rolando uma amizade. Um cara muito do bem. Inclusive fez uma puta de uma homenagem, né? Levantou um puta vídeo lá pro pessoal do Sul e tal. Então, o cara, meu, com uma consciência incrível social e tudo mais... Então, esses caras nos dão orgulho, na verdade. Fico feliz. E que continuem crescendo, que virem mainstream, assim, que nem vocês. Mas que levem o metal, continuem levando o metal no coração. São duas figuras incríveis aí. Legal ter comentado sobre isso. Vale lembrar também de Daniel, do canal Mais Isso, na minha opinião. Que eu acho sensacional também, que traz. Inclusive, tu deu entrevista lá, eu não lembro se... Ah, não, não foi. Eu queria ir, hein? É muito legal. Eu acho sensacional. Que ele não fala só de metal, ele fala de rock como um todo. Mas é muito legal. Sim. E vale a pena. Todos esses caras eu acompanho. São eles que fomentam ainda o cenário do fã, assim. Eu fico muito feliz. E aí E aí E aí E aí